Além da arma de fogo, um revólver calibre .32 municiado, encontrado com o dono do estabelecimento, Kleiber Ferreira Rodrigues, de 22 anos, preso em flagrante, os policiais da CPE também apreenderam no local duas caça-níqueis e um televisor tela plana de 42 polegadas. Ao todo, foram apreendidas 15 munições de calibres .22 e .32. As apreensões encaminhadas aqui para o plantão da 14ª DRP, nesta noite de quarta-feira, foram realizadas em um bar e espetinho localizado na Rua Francisco França, no bairro Bela Vista. De acordo com os policiais da Companhia de Policiamento Especializado CPE, uma denúncia de que no local o proprietário do estabelecimento havia adquirido um televisor furtado resultou na ação. Recebemos denúncia anônima de que teria em um bar no setor Bela Vista alguns produtos de origem duvidosa. Deslocamos então para averiguação dos fatos e ao chegar no local, deparamos com o indivíduo sentado no local, realizamos a abordagem e foi encontrado na cintura do mesmo um revólver calibre .32. Posteriormente, realizamos a busca no bar e também na residência do mesmo, que fica anexa ao estabelecimento comercial, onde foi encontrado um televisor de 42 polegadas, de origem duvidosa, que o mesmo afirmou não ter nota fiscal, e duas máquinas caça-níquel. E essas máquinas estavam já ligadas, prontas para operacionalização? Sim, ambas as máquinas estavam ligadas, prontas para o uso. O que ele alegou no momento em que vocês conferiram que de fato o televisor não tinha procedência, e quanta arma de fogo, bem como as caça-níqueis? Ele afirmou que havia comprado o televisor há alguns dias atrás, no valor de 500 reais, e que as máquinas seriam para jogo mesmo. E quanto a arma? Não afirmou nada, só afirmou que seria de posse dele mesmo. Ainda na delegacia, para onde foi encaminhado pelos policiais da CPE, Neto Geander Ponciano e Sargento Fausto, ouvimos o proprietário do estabelecimento, que em sua versão à reportagem, falou sobre as caça-níqueis, o televisor e a arma de fogo com as munições apreendidas em sua posse. A arma lá é para minha segurança mesmo, porque assaltar aquela cintura é assaltada todo dia, e eu trabalho o dia inteiro lá, e eu não vou deixar a negra chegar lá e levar meu dinheiro. Bastante tempo você a possui? Não, tem pouco tempo. Você comprou ela com essa intenção que você menciona? Foi sim. E você trabalha com ela na cintura? Não, não, só quando vai ficando mais tarde que eu pego ela lá. No caso, hoje, você já estava com ela, então, para se precraver? É, porque já tinha passado das 10, né? É a hora que fica mais perigoso. Quanto ao televisor? Esse eu comprei para me pôr lá no meu bar lá. Tem quanto tempo, aproximadamente? Eu já tenho um tempinho já, deve ter uma semana, mais ou menos. Você pagou quanto? 500 reais. No momento em que foi comprar, você, pelo valor, chegou a exigir a procedência ou não? Não, não exigir, não. Pelo valor, já dava para você imaginar que fosse alguma coisa proveniente de ação ilícita? Pelo menos, né? E quantas caça-níqueis? Esse aí, o menino deixou lá para o povo jogar lá. Já estava em funcionamento há alguns dias? Estava, não. Chegaram lá quando? Chegou, eu ia. E quem deixou? Um amigo meu lá. Era aqui mesmo, da cidade? É. E qual ganho você ia ter com elas? 50% do lucro. Do lucro? É. Você já teve passagem alguma vez pela polícia ou não? Não, nunca tive, não. Agora ficou uma situação delicada, principalmente para você que é comerciante, há pouco tempo no ramo. É verdade, né? Frente aos fatos, o delegado de plantão no período na 14ª DRP, doutor Aguinaldo Coelho Alves, deliberou pela autuação de Kleber por pelo menos três infrações penais. O delegado explicou as condutas praticadas pelo comerciante ao terem sua posse a arma de fogo, as munições, os equipamentos de caça-níqueis e também o televisor adquirido por valor bem inferior ao preço de mercado. Bom, ele foi apresentado aqui pela companhia de policiamento especializado, pela CPE e as condutas que ele praticou. Foi de porte legal de arma de fogo de uso permitido, já que ele estava portando um revólver calibre 32. Também receptação culposa, ele adquiriu um televisor de 42 polegadas e ele, pelo valor que ele alegou ter pago por esse produto, o valor de 500 reais, é um valor desproporcional entre o valor de mercado desse produto. Então, ele também não sabia a origem. Ele desconfiava que se tratava de um produto de origem ilícita, mas, segundo ele, não sabia, desconfiava. Também não apresentou nota fiscal desse produto e alegou que desconhecia a pessoa de quem ele havia adquirido. Então, também foi enquadrado no crime de receptação culposa. Além disso, a conduta dele foi enquadrada na contravenção penal de exploração de jogos de azar, já que no estabelecimento comercial dele haviam duas máquinas caça-níqueis que eram para explorar jogos de azar. Ele mesmo informou que uma pessoa havia deixado essas máquinas e que elas seriam utilizadas para exploração de jogos de azar e que eles repartiriam lucro. Então, a pessoa, o proprietário, ficaria com 50% e ele com 50% daquilo que fosse o proveito desses jogos. Mas, também não informou de quem ele teria adquirido, quem seria o proprietário dessas máquinas. E, nesse caso, então, não cabe fiança na esfera policial dado ao conjunto de tipificações? Sim. Então, a soma das penas máximas dessas infrações penais ultrapassou o limite de 4 anos. Então, a autoridade policial fica impedida de arbitrar a fiança. Nesses casos, somente a autoridade judicial é que poderá arbitrar a fiança. Sendo assim, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Jataí e amanhã pela manhã será feita a comunicação desse flagrante e será deliberado pela autoridade judicial o que ocorrerá com esse autuado. A polícia investiga agora a procedência do televisor, bem como o responsável pela distribuição das caças-níqueis na cidade. Muito obrigado.